O Vitória, minha porra, é campeão brasileiro da Série B! É oficial, o Vitória já pode ir pra natação, né? Já que nadou de braçada. E pior que os caras foram campeão de casa, nem precisou jogar porque o Criciú atropessou. Num jogo movimentado contra o Guarani, o Criciú empata e dá o título ao Vitória. E detalhe, com duas rodadas de antecedência. Sempre é bom ver o time do Nordeste aí entrando no Campeonato Brasileiro Série A. Ah, tu fala isso, mas tosse pelo Flamengo. Não, eu bem não posso agora. Ai, me lascar. Outro clube do Nordeste que tá brigando por esse acesso é o Sport. Ou seja, podemos ter Vitória e Sport subindo e o Bahia caindo. Tô brincando, Bahia, minha porra. Eu acho que fazem cinco anos que o Vitória não frequenta a Série A. E pra quem não lembra, o Vitória poderia ter feito uma das maiores zoeiras do século. Era só ganhar seu jogo contra o Santos. Imagina o efeito borboleta. O Vitória vence o Santos e salva do rebaixamento e quem cai é o Palmeiras. Mas aí não conseguiu vencer o Santos, caiu no lugar do Palmeiras e o Palmeiras fez o que fez. É, Vitória, você poderia ser o Thanos. Mas passado é passado, agora o Vitória vai curtir sua glória, campeão brasileiro. E em 2024 estará representando o Nordeste e a Bahia aqui na Série A. Será que teremos Bavia no que vem do Brasileirão? Ou será que a Série B vai substituir um baiano por outro? Eu espero que o Bahia, minha porra, não caia porque eu tô doido pra ver se jogasse aqui. Mas se depender do Vitória, o Bahia caia hoje. Parabéns, Vitória, pelo acesso e pelo título brasileiro.